Adorei as dicas, agora não tem mais como errar na make, hein? E gente, quando penso em maquiagem, lembro na hora do e-commerce das farmácias PagMenos. Só lá eu encontro todos os produtos que não abro mão no meu dia a dia com aquele precinho camarada. E sabe o que é melhor? Nas compras acima de 150 reais o frete é grátis para todo o Brasil. Maravilha, hein? Então acesse agora mesmo e garanta as melhores makes para caprichar na produção.